Olá, bem-vindos a mais um Emprego e Empreendedorismo. Esta semana vamos ter uma emissão muito especial. Neste programa mostramos-te o semestre do Emprego e Empreendedorismo, as novas oportunidades de emprego e as atividades de empregabilidade da Academia. Ao longo deste semestre tivemos vários programas e vários convidados. Ao todo tivemos cerca de 10 convidados e cerca de 12 programas. Hoje temos convidados muito especiais, eu e a Cristiana Maceira. Pronto. Vamos a isto. Bruno, o que é que foi para ti gravar o programa Emprego e Empreendedorismo? Boa pergunta. Foi um desafio porque basicamente foi começar o programa do zero. O programa tinha... Era um programa que era feito porque se fazia, vá. Nós tentamos, nós os dois, tentamos dar-lhe uma alma que ele já havia perdido, eu acho. E para ti. Para mim também acho que foi um grande desafio, porque sinceramente acho que o Emprego e Empreendedorismo é um programa que parece ser muito seca, muito chato para todos os estudantes. E eu acho que nós conseguimos fazer deste programa mais dinâmico e mais interessante. Principalmente, principalmente, eu acho que aquele programa de como preparar-nos para a entrevista de trabalho, para a primeira entrevista de trabalho, acho que ajudou e fez ver... Acho que foi mais um ensinamento para todos os estudantes e principalmente para nós. Estás a falar disso. Qual foi a melhor parte do Empreendedorismo? A melhor entrevista? O topo dos topos? É assim, eu não quero... Não, não me desprezando, os entrevistados foram todos bons. Isso é um facto, foram todos bons. Aquilo que eu acho que mais aprendi foi esse das entrevistas. E o que me deu mais vontade, foi, mais pica, foi o do lateral, da semana académica. Por quê? Não sei. Talvez por fugir um bocadinho à nossa área, ao jornalismo, acho que aprendi também um bocadinho sobre o marketing e essa verdadeira. E para ti? Para mim, um dos mais curiosos e que eu fiquei mais espantado com o que eles faziam foi o Dart Invitro. Foi o nosso primeiro, não sou eu? Ah, sim. O Dart Invitro. Eles ainda estavam na parte do crowdfunding. Mas era um dos projetos mais inovadores que estavam na incubadora. Exatamente. Foi um dos que eu gostei mais de ouvir falar. Também gostei muito do Dart Solutions Consulting, que receberam-nos muito bem na altura do mito. Recebemos muitas elogias também. Recebemos muitas elogias também da USC. E um dos desafios que nós tivemos foi nas redes sociais. Nós éramos muito ativos nas redes sociais. Ah, e falta muito isso. Principalmente em todos os programas aqui do Dart. Quer dizer, lá está. Eu acho que esta equipa foi muito boa. Claro. Falando da Daniela, que nos criou logo, da Helena, que nos coordenou, da professora Inês e de todos os técnicos daqui do Dart TV que nos deram alguma liberdade para podermos criar... Ok, desenvencíam-se, mas nós estamos cá para ajudar. Foi esse o espírito que nós fizemos. Nós fizemos coisas que nunca se fizemos aqui no Dart TV. E o programa de emprego e empreendedorismo, hoje, ou seja, o último de ser assim, acho que é mesmo a prova de confiança que depositaram e não. Sim, é uma grande prova de confiança que nos depositaram. Ora, o que é que tu gostaste mais de fazer no emprego? Não, falando de entrevistas, fora de entrevistas, o que é que gostaste mais de fazer aqui no emprego? O que é que eu gostei mais? Eu acho que gostei de tudo mesmo. Desde... não sei, eu acho que aprendi mesmo muito. Acho que consegui aprender mais aqui, neste programa, do que... não... Não achaste que me diz. Diz? Mais do que aprendeste na licenciatura? Tu és. Não sei se eu ia dizer isso agora, as pessoas vão me dar zero. O que é que eu aprendi mais? O que é que eu gostei mais de fazer? No programa, o que me deu mais vontade de fazer foi mesmo ir à procura das melhores entrevistas, dos melhores temas, mas que envolvesse sempre o emprego e o empreendedorismo. Porque, como já disse, eu acho que isto, por exemplo, pensar emprego e empreendedorismo é um tema secante. Mas não, nós conseguimos dar a volta, isso é que deu a mesma vontade, nós conseguimos dar a volta e ser uma coisa interessante para todos. E depois este dinamismo do genérico, a música, eu acho que está um programa muito bom. Não é mesmo para acabar-nos, mas acho que está... fica muito, muito, muito bem feito. E principalmente graças a ti. Ah, é graças a uma equipa, isto é o trabalho de uma equipa, Cris. Não, mas é verdade, ficou mesmo um programa excelente, eu acho. E foi um prazer enorme. Também foi um prazer enorme fazer este programa. É um registro um bocado diferente daquilo que eu estava, porque eu vim do Cambiá, do Jornal Universitário. E é um registro completamente diferente. No Jornal Universitário nós temos que ser sérios, mesmo que estejamos a afrontar uma notícia do Anselmo Ralf, ou do último congresso de Ovinos e Caperinos de Trás-os-Montos. Agora, quando passas do registro para o emprego, porque o programa como era, é um programa com uma sobriedade. Pois. Passamos para um registro assim mais, vá, animado. E uma particularidade boa que é, o programa era gravado aqui nos Jardins da Utada. Nós gravámos em vários sítios. Da cidade. Da cidade. Foi essa uma boa particularidade deste programa. Mas está, eu acho que foi mesmo a confiança que depositaram em isso, que depositaram em nós. E isso é que deu mais vontade de fazer um, outro, outro e outro. E eu gostei muito mesmo. E dá-nos muito trabalho fazer isto. Muito trabalho mesmo. Queres deixar alguma mensagem aos próximos que vão levar com este trabalho todo? Ah, eu não deixo ninguém ficar com este coletado, agora vai ficar sempre para mim. Muito obrigada. A mensagem que eu posso deixar e que aprendi é que, por muito que o programa dê a entender que é assim um bocado não muito dinâmico, há sempre formas de fazer isto uma coisa boa. Porque nós aqui na cidade temos, é pequenina e temos muitas formas de ser empreendedores rapidamente. Basta lutar e nunca desistir dos nossos sonhos. Eu acho que a partir daí nós conseguimos fazer tudo. Temos sempre um dos todos os dias. Acho que é essa a grande mensagem que nós temos. E aquilo que aprendemos com todos os entrevistados é mesmo. Temos de lutar e nunca desistir dos nossos sonhos. Obrigado, Cris. Obrigada, Bruno. Caputo. Foi ontem apresentada a nova pós-graduação da OTAD em Jornalismo Regional e que terá o apoio da Agência Lusa. Incluída na apresentação, decorreu também a conferência Jornalismo Regional na Idade da Glocalização. Para além dos docentes da Academia, marcaram presença Nuno Andrade Ferreira, João Palmeiro e Pedro Jerónimo. As segundas jornadas de informática decorreram esta semana na OTAD. Com oradores e empresas ligadas ao setor, os estudantes puderam ter um pequeno contacto com o mercado de trabalho através de diversos momentos de networking. A ação foi organizada pelo Núcleo de Estudantes de Engenharia Informática. A OTAD recebe já no dia 19 de maio um workshop, Comunicar-se em Novas Linguísticas, uma formação de bom uso da língua portuguesa e que irá lançar, após graduação, assessoria linguística e revisão textual. O evento contará com a presença de Sandra Duarte Tavares e a entrada é gratuita. A ação decorrerá na sala 1.10 do Polo 1 da Escola de Ciências Humanas e Sociais. O Lidl Star recrutara um Sales Area Manager que garante um bom funcionamento e acompanhamento diário nas lojas. Com formação académica ao nível da licenciatura, mestrado e condomínio em inglês ou alemão, a empresa oferece uma viatura de serviço e um pacote salarial atrativo. As candidaturas podem ser feitas até o dia 7 de junho através do site empregos.lidl.pt. A Hospedeiras Portugal está à procura de candidatos com o curso de Distribuição e Comercialização de Produtos Fitofármacos. Gosto pela área agrícola e bom relacionamento e experiência no atendimento ao público. As candidaturas com currículo e foto podem ser enviadas até o dia 7 de junho. Para os e-mails recrutamento2 arroba hospedeiras traço portugal.pt ou utadgaiva arroba gmail.com com referências EGS16. Conhece estas e outras oportunidades de emprego em www.butadgaiva.pt na área do gaipo. E chegámos assim ao último programa de emprego e empreendedorismo. Já sabes, segue-nos nas redes sociais porque vamos estar sempre ativos. Acompanha o nosso canal no meu e sempre veja a UTA TV. E já sabes, sempre em torno! As tardes de emprego e empreendedorismo voltaram ao TAT TV. Acompanha o nosso canal no meu e sempre veja a UTA TV. É preciso estabelecer bem os objetivos e os objetivos têm que ser reais. Não podemos estar a sonhar muito. Quer dizer, podemos sonhar, temos que sonhar, não é? Mas temos que estabelecer objetivos reais porque senão é só frustração e... Bem-vindos a mais uma edição do Emprego e Empreendedorismo. Hoje viemos até à Escola Francisco de Holanda. A UTA TV é uma das melhores universidades em Portugal e tenho muito a conhecer aqui. Até agora é claro que é tudo muito embrionário e está tudo a começar. Mas espero um dia poder dizer já me sinto a empreendedora. Até agora acho que ainda me estou a formar enquanto empreendedora. A mensagem que eu deixo é não se desistir ou não deixar de fazer as coisas tão depressa porque não existe esse financiamento ou porque no momento não se está a conseguir porque há sempre um conjunto de coisas que é possível ir fazendo. Estamos em crescimento. Neste momento recrutamos cerca de 20 pessoas no último recrutamento. Mais ou menos 20. Estamos em crescimento a tentar ter novas coisas dentro da USC, fazer novos projetos, ter novas soluções, poder dar novas coisas ao mercado e por isso foi necessário recrutar mais pessoas e acreditamos que vai ser a base do crescimento da USC.